Olha, crescem os problemas em consequência do fim da concessão da Concepa na Freeway. Dois prefeitos de municípios aqui da região metropolitana, Guaíba e Eldorado do Sul, dizem que não tem condições de assumir atendimentos médicos de emergência através do SAMU, ali naquele trecho da BR-290. Em Porto Alegre, o serviço já está sendo ampliado. A repórter Bruna Osterman, ao vivo, agora, conversa com o chefe da Delegacia de Polícia Rodoviária Federal, aqui na capital, sobre essa situação. Oi Bruna, boa tarde. Está contigo aí. Oi Coelho, boa tarde para ti, boa tarde para o pessoal de casa. Então, já estamos aí completando uma semana sem a concessão aqui da BR-290, a nossa querida Freeway. E aí a minha primeira pergunta aqui para o nosso inspetor Rodrigo Rodrigues, Mas existe vida após a concessão, inspetor? Se é que dá para fazer uma piada com isso. Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde aos ouvintes, telespectadores. Existe vida. Foi uma semana de adaptação para as equipes da Polícia Rodoviária Federal com a demanda que antes era solucionada pela concessionária e que agora passou a ser solucionada por nós. Pois então, aumentando esse trecho, que antes vocês já tinham que atender demandas da BR-116, da BR-101, aumentando esse trecho sem aumentar, por exemplo, o efetivo, sem aumentar equipamentos, enfim. Prejudica um pouco, inspetor? Qual é a avaliação que dá para fazer? O usuário da rodovia, principalmente, vai sentir um aumento do tempo de espera, que antes a concessionária tinha equipes para fazer esse atendimento e que hoje esse atendimento passou a se somar aos demais que a Polícia Rodoviária Federal faz, assim como a SAMU, assim como os bombeiros e, obviamente, que não tendo uma equipe dedicada só para esse trecho vai aumentar o tempo de espera do usuário. Agora, a gente está vendo aí muita reivindicação, principalmente de servidores, sindicatos da SAMU, né? Do SAMU, na verdade, que é o Serviço de Atendimento de Emergência. Como é que o senhor viu durante essa primeira semana? Como é que foi? Realmente ficou mais pesado para eles? O senhor acredita que é uma demanda que não é possível eles atenderem? Dentro do que atende o SAMU hoje em Porto Alegre, cerca de 20 atendimentos por dia, o trecho da Freeway não acarreta, talvez, um atendimento em média por dia. Acredito eu que o impacto não é tão expressivo assim. Obviamente que a gente espera que seja um serviço de excelência e a gente espera que ele seja incrementado, mas não acredito que esse impacto seja tão relevante nesse momento. Agora, no caso de acidentes, onde, por exemplo, o carro acaba ficando aí parado no meio da rodovia, talvez até trancando o trânsito, qual é a orientação? Antes, a Concepa tinha o próprio guincho, né? E retirava os veículos. Como é que está acontecendo agora, inspetor? A Polícia Rodoviária Federal não dispõe de equipamento de guincho. Então, o usuário é que terá que acionar serviços particulares de remoção. Em caso em que o usuário não possa fazer, nós estamos acionando os guinchos credenciados do Detran e irão recolhidos ao depósito por alguma infração de trânsito, enfim, e posteriormente o proprietário faz a retirada. Ou seja, na verdade, a ideia aqui é que quem arque com essa questão do guincho seja o próprio motorista. Como acontece em todas as outras rodovias federais em que não havia concessão e que continua não existindo. Quando o veículo é quebrado ou acidentado, o proprietário do veículo é o responsável por acionar um guincho particular do uso seguro para a retirada dele da via. Agora, inspetor, há cerca de uns 4, 5 anos a gente viu isso acontecer na BR-386, quando foram retirados os pedágios de lá. E foi uma situação, assim, bastante caótica. Os próprios motoristas ficaram perdidos. Demorou para se adaptar a essa situação sem a concessionária, que dava todo o suporte. O que os motoristas devem esperar, quem eles devem ligar, como não tornar a situação aqui da BR-290 um caos também? A BR-290 tem características de rodovia muito melhor do que a da 386. Nós temos aqui uma pista dupla com vários pontos iluminados, pontos da Polícia Rodoviária Federal bem localizados. Então, o usuário, havendo necessidade, deve acionar a Polícia Rodoviária Federal através do telefone de emergência 191 e aguardar a orientação e o atendimento no local. Tá certo. Obrigada, inspetor. Antes de encerrar aqui com ele, o pessoal de casa, eu vou só ler uma nota que foi emitida pelo DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Trânsito, que diz o seguinte a respeito de toda essa polêmica que está acontecendo em torno da BR-290. As atribuições desta autarquia, ou seja, o DENIT, dizem respeito à operação, manutenção, restauração ou reposição, adequação de capacidade e ampliação de rodovias federais não concedidas à iniciativa privada. Os recursos para a execução dessas iniciativas são provenientes do governo federal. Porém, a autarquia ressalta que os demais atendimentos médicos ocorrerão por meio de serviços regionais, como já ocorre nas rodovias não concessionadas. E agora também a gente tirou a dúvida aqui com o inspetor, que também serviços como o guincho devem ficar por conta do motorista. Coelho. Tá certo. Obrigado, Bruna Oslo. Lamentável, né? Todo mundo pegou medo de surpresa, porque todo mundo aguardava que essa renovação acontecesse e esse serviço fosse suspenso. Só para lembrar, a Triunfo, Concepa, teve a concessão renovada com a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, em julho do ano passado. Durou um ano. Terminou esse mês agora. A renovação ocorreu sem licitação para o contrato, que estava em vigor desde 1997. Durou 21 anos, portanto, essa concessão. Na época da renovação, ano passado, o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres era o Jorge Luiz Macedo Bastos, um indicado político do PMDB, sem nenhum conhecimento sobre a área de transportes terrestres. Portanto, botaram um indicado político lá para cuidar desse assunto. Está aí o resultado. Olha a politicagem quando acontece, os resultados. Quem paga? Todos nós. Lembrando também que em agosto do ano passado, um mês depois, a empresa foi alvo de investigação da Polícia Federal e está sendo ainda investigada. A Concepa, por suspeita de desviar 100 milhões de reais de dinheiro público em uma obra de 19 quilômetros da BR-290 entre Porto Alegre e Gravataí. Não tenho dúvida, isso está relacionado à não renovação desse contrato. Claro que tem. Tem essa questão aí, sem dúvida alguma. Vamos ver como é que fica daqui para frente, quais são as soluções que se apresentam. Bem, o SAMU da capital já decidiu aumentar o número de ambulâncias para contemplar essa nova demanda. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o coordenador do SAMU de Porto Alegre, Marcos Motim. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado pela presença aqui no SBT Rio Grande. A gente sabe que a situação vai ficar ruim para todo mundo. Enfim, de que maneira vocês vão compor isso? Esses veículos foram realogados, foram remanejados de onde? Como é que surgiu essa solução? Veja bem, a gente está fazendo, está conduzindo um estudo para ver a necessidade real de aumento de equipes ou deslocamento de equipes para a periferia da cidade, mais próximo da freeway, para poder atender essas seis estradas, nesse momento de transição. Há uma mobilização das prefeituras de toda a BR-290 para que haja uma contratação de uma empresa terceirizada que faça o apoio nessa região. Então, que aí desonera o SAMU Porto Alegre de fazer esse atendimento. Mas enquanto isso não está definido, enquanto nada foi resolvido, a gente vai prestar sim o atendimento, que é o que o SAMU faz, a gente presta atendimento à população de forma democrática, prestamos atendimentos a todos que necessitam do seu serviço. E aí, sim, tivemos poucos acidentes até o momento, alguns foram marcantes pela demora do deslocamento da ambulância. Uma ambulância que fica mais próxima da BR-290, ela estava em atendimento no momento, ou estava fora de atuação, aí uma ambulância de outra região desloca para o local. Isso aí leva um tempo maior para atendimento. Elas já não estão na região ali, né? É, nós temos uma aí. As concepas estavam disponíveis ali nas praças. É, estavam disponíveis nas praças e elas têm mais facilidade de chegar. Deslocamento. De deslocamento, porque já está na beira da estrada. É o caso de domingo à noite, que teve aquele... Domingo à noite teve um. Um grande departamento ali, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Domingo à noite foi um lá, na fronteira com o Eldorado. E segunda de manhã teve outro episódio ali nas redondezas da arena. Então, isso que a gente tem que avaliar agora, não houve mais acidentes na Friwek, necessitaram de atendimento. São 19,1 quilômetros que a gente tem de cobertura. E já foi feito isso. De Porto Alegre. Que concerne ao município de Porto Alegre. Que concerne ao município de Porto Alegre. Quem faz esse atendimento? Em Eldorado, nós temos uma equipe de voluntários, bombeiros voluntários, que fazem esse tipo de atendimento. E as demais cidades... Gravataí, por exemplo. Gravataí tem SAMU. Tem SAMU, que é... Santo Antônio da Patrulha. Santo Antônio da Patrulha, se eu não me engano, tem uma unidade também vinculada ao Osório. E os pacientes devem ser levados e encaminhados para onde? Aí vão levados para a região de atendimento. Para hospitais dessas cidades, mais próximos. Como já acontece com o Sapu. Já era assim, né? Já. Já acontece em outras rodovias de menor porte, que não são concessionadas. Isso já acontece. A 040 aqui, a equipe de Viamão atende e leva para o hospital de Viamão. Eventualmente vem para Porto Alegre. Na 118, a mesma coisa. Então, esses atendimentos já acontecem nesses municípios. Porto Alegre, que não acontecem nas nossas estradas vicinais aqui. Nas estradas que vão para a Zona Sul, que a gente atende o tempo todo. Acidentes. Mas não na 290. Isso aí implica em... Talvez possa implicar numa dificuldade maior de conseguir atender a toda a população. Porque aumenta um pouco a demanda. Mas a gente não sabe o tamanho dessa demanda ainda. Foi solicitado para a NTT um relatório de atendimentos médicos nessa região. Uma média. É, uma média. E tem horários de pico. A gente sabe. Porque em Porto Alegre também funciona nos horários de pico. Tem aumento do número de... Então, nesse momento, isso dá para posicionar uma ambulância mais próxima. Para se posicionar de forma mais adequada. Dá certo. Certo. Ótimo motivo, obrigado. De nada. Presidente do SAMU aqui em Porto Alegre. Alegre também. O que é o melhor do? Obrigado.